Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. João Gomes Filho, do Inca de Barra do Garças. Um fator histórico, entrega de títulos para posseiros do P.A. Jandira, na tarde de hoje na Câmara de Vereadores. É um fato histórico. Boa tarde, Inácio. Quero agradecer toda a imprensa de Água Boa em seu nome. Sempre não contou esforço nenhum para ajudar nós, porque hoje a imprensa é importantíssima nesse processo. Hoje estamos aqui imbuídos num processo só. Coletar assinatura de títulos definitivos, que é o sonho de muitos parceleiros. da reforma agrária. João Gomes, além do Jandira, também tem gente no P.A. Santa Maria também de olho no seu título. É verdade, Inácio. Inácio, já está na forma. Estou te afirmando. 48 do P.A. Santa Maria. A qualquer momento vai ser rodado em Brasília. Isso hoje para o pessoal lá do Jandira é uma festa. O pessoal comemora, porque a partir de agora tem o título definitivo da posse da terra. Exatamente, o título definitivo. Quero e vou te dizer, Inácio. Eu quero ver se até final de abril ou para maio nós vamos estar com praticamente o P.A. Jandira concretizado. Se Deus quiser. Lá são 150 posses, é isso? Exatamente, são 150 beneficiários da reforma agrária. Quantos já têm títulos agora, João Gomes? 33 e é histórico e é único pela primeira vez, pelo Titula Brasil, pelo governo federal, que é o INCRA, e pelo governo do presidente da república, Jair Bolsonaro, pela primeira vez na história de Água Boa, o título definitivo de propriedade. Eu tenho certeza que hoje muita gente vai estar emocionada e como eu estou. É 40 anos de serviço público. Eu sempre lutei, Inácio, por uma coisa. O meu objetivo de estar ainda, porque eu já tenho tempo de aposentadoria, são eles. É a reforma agrária. E aqui no município de Água Boa, com agora o atual prefeito, doutor Mariano, nós fizemos essa parceria e eu tenho certeza que já deu certo. Secretária Municipal de Desenvolvimento, Tiene Costa, uma luta desde que a senhora assumiu a secretaria. Auxiliar o parceleiro a buscar o título próprio da sua terra. Sim, com certeza. Desde o momento que foi lançado o Titula Brasil, com a primeira atitude nossa, aderirmos ao programa do governo federal, implantarmos o núcleo de titularização no município e começarmos, então, os trabalhos para buscarmos, em parceria com os parceleiros, a titulação definitiva dessas famílias assentadas. Hoje essa entrega significa festa para muita gente. Ah, sim, com certeza. Eu falo que é tão sonhado quanto é aquele sonho da casa própria, Inácio, porque as pessoas... É o título definitivo, que aquele pedaço de chão realmente é seu, que o seu suor realmente não está sendo depositado em vão, em um pedaço de chão. Importante ferramenta da administração, fazer essa parceria com o INCRA. Ah, sim, com certeza. É uma parceria importante que, graças à lei que o governo Bolsonaro lançou, e ao trabalho do INCRA, parceria que nós tivemos com o INCRA, hoje nós podemos estar aí já entregando, em menos de cinco meses de trabalho, já estarmos entregando alguns títulos para algumas famílias assentadas do nosso município. Prefeito Dr. Mariano Kolankiewicz, uma ferramenta importantíssima. A administração fez parceria com o INCRA e, hoje, a entrega de 33 títulos para o pessoal do PA Jandira. Agora, eles são donos das terras do INCRA. Então, a gestão pública fica muito feliz no sentido de poder dar oportunidade para que, hoje, 33 famílias tenham o seu direito da posse, tenham direito esse que vai dar garantias para que esses pequenos produtores tenham condições de buscar financiamentos, melhorias, que vão ajudar cada vez mais seu crescimento. E, assim como esses 33 hoje estão recebendo título, em breve teremos quase 50 títulos do PA Santa Maria, que serão entregues. E, assim sucessivamente, queremos, na nossa gestão, com o título da Brasil, dar condições para que todos os assentados do interior do município de Agua Boa tenham condições de ter acesso ao seu documento. Agradecer essa parceria muito importante com o INCRA, através do Coronel Cunha, e o nosso João Filho, aqui da Barra, que não tem medido esforço para nos ajudar e auxiliar nesse trabalho, bem como todo o trabalho que o Sindicato Rural de Agua Boa sempre fez, no sentido de ajudar a tornar realidade esse sonho para esses pequenos produtores. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro.